As decisões do Judiciário que foram destaque no Estado, você confere agora no Giro de Decisões. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que a TAM Linhas Aéreas indeniza um casal por danos morais. Os passageiros saíram de Nova Iorque em direção a Belo Horizonte, fazendo escala em São Paulo. Em solo americano houve atraso no voo. Com isso, a conexão no Brasil ficou prejudicada. O casal demorou cerca de 12 horas para chegar ao destino. Em primeira instância, foi decidido que a companhia aérea pagaria a cada cliente R$ 2.000. Os consumidores ajuizaram o recurso e o valor da indenização foi aumentado para R$ 20.000, R$ 10.000 a cada um. Para o Judiciário, a TAM não forneceu a justificativa aceitável para o problema enfrentado e não prestou a devida assistência às vítimas. A Justiça Mineira condenou a Fundação Universidade de Tocantins a indenizar em R$ 10.000 uma aluna a quem foi negado o diploma. A estudante que cursava serviço social no campus de João Pinheiro foi impedida de concluir uma pós-graduação porque não dispunha do documento comprovando o término da graduação. Segundo a instituição, a recusa foi justificada, pois existiam pendências na matrícula. As duas partes recorreram e o TJMG deu ganho à causa da estudante. O entendimento foi que a aluna cumpriu os requisitos acadêmicos para finalizar o curso. Assim, a universidade, além de entregar o diploma, deve indenizar o estudante por danos morais, uma vez que falhou na prestação de seus serviços. A Justiça determinou que a prestadora de serviços de saúde, GEAP, indeniza uma cliente por danos morais e materiais porque cancelou a cobertura médica, alegando inadimplência. A consumidora mineira foi informada sobre o cancelamento do plano por não ter pagado um boleto. Porém, a cobrança não havia sido enviada pelo Correio. A beneficiária disse também que a rescisão era desproporcional, já que a mensalidade foi paga posteriormente. A GEAP contestou a condenação, mas o TJMG manteve a decisão. A empresa terá que devolver a cliente R$ 1.026,00 correspondentes à contratação de outro plano de saúde e ainda reparar os danos morais com uma indenização de R$ 8 mil.